Que barulho, que barulho é esse? Hum, estranho. É você, Patinho? Não. Parece que a sua está comendo algo escondido. Ah, eu sabia! Comendo sem mim. O que é isso? Nada. Me dá um pedacinho. Tá aqui, um pedacinho. Não é ruim, mas deveriam ser... Em forma de slime? Você sabe. Oi, pessoal. Obviamente as batatinhas chips normais parecem ser muito chatas para Sammy. Por isso farei algumas especiais hoje. Precisarei de batatas, algumas especiarias e um molde para bolachas em forma de menininho. Errado! É slime em forma de homenzinho. Se você diz... Esse slime é muito magro. Olha só esses ossos. Aham, já entendi. Agora continua aqui. E uma bala? Espere as suas batatinhas. Aham! Primeiro, temos que descascar. Assim. Sabe, é estranhamente relaxante. O que eu faço? Eu as descascarei, ok? Vou descascar bem. Não quero mais. Sempre o mesmo. Ok, eu termino. As batatas já estão descascadas. Agora temos que cortá-las e as fatias devem ser bem fininhas. De fato, eu tenho uma faca ondulada especial que fará com que nossas batatinhas fiquem ainda melhores. Fiz isso muito bem. Fiz isso muito bem. Agora tenho que dar-lhes a forma de homenzinhos. Quer dizer, slimes. Hum, deveria ter pego batatas maiores. Deixe pra mim. Eu resolvo isso. Ok, Sam. Agora preciso retirar o excesso de líquido. Colocarei as fatias em um guardanapo. Assim, uma por uma. Separando-as bem. Ei, você! Sim, você! Inscreva-se no meu canal, por favorzinho. Valeu! Ah, e não se esqueça de clicar no sininho. Bem, temos esse fantástico suporte para fazer batatinhas fritas. Então vou colocar as fatias aqui. Pronto! Agora para o micro-ondas. Ups, me esqueci de algo. Uma mistura de legumes para o sabor. Hum, não adere bem, mas ok. Como sempre, quase estragou tudo. Quase não conta, Sammy. Ok, agora algumas especiarias. E onde está de chocolate? Essa não tem. Deveria. Pronto! Agora coloco no micro-ondas por quatro minutos. Aqui estão elas. Hum, eu deveria provar. Ei, não coma minhas batatinhas. Você parece a exterminadora de batatas do Sam. Como quiser. Prove. Falta alguma coisa. E se temperarmos com chocolate? E se fizermos uns chips doces? E você só diz isso agora? Farei chips doces do mesmo jeito. Mas no lugar das batatas, usarei maçã e canela. Não precisa descascar a maçã. Só a cortarei assim e retirarei o miolo. Perfeito! Bom trabalho, Su! Agora pegue o molde. Bem a tempo, Sammy. Vamos moldar com cuidado para não estragar. Este ficou legal. Próximo. E o último. Parecem bons. Estas sobras também parecem divertidas. Agora preciso secá-las. Ainda com cuidado. Parecem frágeis. Pronto! Vou colocar no suporte e polvilhar com canela. Parece que estão se bronzeando. No micro-ondas. Chips de maçãs prontinhos. Este é pra você, Sammy. Parecem tão moles. Pare de falar e coma. Não são tão doces. E com o chupa-chups? Pensei que nunca fosse me perguntar. Crianças, que chips vocês gostaram mais? Os de batata ou os de maçã? Deixem seus comentários aqui embaixo. Clique em gostei. Isso é tudo por hoje. Vejo você logo! Gatinho, gatinho! Peludinho! Quer chips? Bem, eu deixarei aqui. Esse gato estranho. Onde está o Sam? Não pode estar dormindo. Ou sim. Sam, você está aqui? Ah, estou dormindo. Vai embora. Ok, durma o quanto quiser. Vou começar sem você, então. Hum, está meio chato aqui. Vou sair. Que cheiro é esse? Ou melhor, que fedor! Aqui ou aqui? Tenho que conferir. Eu juro que posso cheirar isso. Realmente fede. Aqui? Não. Ainda tenho que encontrar essa coisa fedida e me desfazer dela de uma vez. Talvez aqui? Parece que... Ai! Vou conferir cada milímetro, mas vou encontrar esse treco fedido. Ah, isso fede, mas ainda não é. Vou continuar. Posso sentir. Estou perto. Eca! O que você está fazendo aqui? Fundir. E para que você está fundindo? Para ganhar mais likes? Não, Sam. O verbo fundir não existe. Tem. Não tem verbo, mas tem cheiro. Isso fede, sabia? Olha quem fala. O doce gourmet. É queijo. Tem um cheiro refinado. Vou te mostrar. Aqui eu tenho o queijo derretido. Pega um pedacinho de pão. Afundo no queijo. Hum, delícia! Prove! Hum, isso estica. Sam? Sam? E aí, acorde. Vou tirar esse queijo daqui. Talvez uma bala vai trazê-lo de volta aos sentidos. Escuta, Sam. É bala de chocolate. O que foi isso? Ficou tudo escuro. É bala? Sim, Sam. É para você. Obrigado. Você levou aquele treco fedido embora? Sim, levei. Era só queijo. Sim, era queijo nojento. Vem aqui. Onde você vai? Hum, delicioso. Oh, podemos funder outra coisa? Você quer dizer derreter? Podemos. Chocolate, por exemplo. Chocolate? Ok, me dê um segundo. Não vá embora. E lave bem o seu fundi, ok? Bem, onde está? Não, não é isso. Isso não está legal. Esse está grudento. Perdão. Esse cheiro refinado me deixou tonto. Bem, vou levar esse também. Preciso pegar esses. Isso sim é cheiro bom. Clique em gostei se vocês gostam desses doces. Fui. Aqui está. Já lavei. Cadê o Semi? Aqui. Agora eu vou fundir perto de você. Mas isso não é queijo e nem chocolate. É melhor. É toffee com chocolate. Agora abra e coloque no seu fundi. Tá bem, não me apresse. Fazer fundi não é o mesmo que comer doces como você come. Um e mais outro. Nesse ritmo vamos terminar o inverno. Eu ajudo. Esses doces me lembram de algo. Sam, fica calmo. Ok. Acendemos a vela e seus toffees começarão a derreter. Minha nossa! Por que não estão derretendo? Paciência, Sam. Tá. Peguei minhas malinhas. Vou buscar um garfo. Um. Onde acho um? Olha, segura e corre. Eu te ajudo. Valeu. Bem, agora pego uma balinha. E o que houve com o garfo? Não funciona. Esse aqui é o rei dos garfos. Hum, esses ursos danados. Te peguei. Temos um fujão. Pare já. E vamos direto pro banho de chocolate. Hum, isso é o que eu chamo de fazer fundir. Sim, eu posso provar um? Pode, mas só um. Obrigada. Bem, como você se saiu um ótimo cozinheiro, eu vou te dar... Um doce? Já não comeu o suficiente? Isso não existe. Sam, como agora você é cozinheiro, terá que usar o chapéu do chef. O quê? Aqui. O chapéu do chef. De marshmallow. Agora sim. Bem estiloso, né? Isso até merece uma dancinha. Olha só como eu posso. Pessoal, se vocês gostaram da dancinha do Sam, cliquem em gostei. E vamos levar esse vídeo a 10 mil likes para ver suas novas aventuras como chef. E obrigada a todos que se inscreveram. E para os que ainda não estão, por favor, se inscrevam, tá? Bem, fui. Ainda tenho umas balinhas de fundir. Por favor, alguém? Um doce não é nada pra você, mas significa muito pro Sam. Sam, o que você está fazendo? Hã? Não temos doces em casa. Nem mesmo tem uma casa. O que devo fazer, então? Ah, e onde você mora agora? Bem, não na minha própria casa, com certeza. Ai, vamos te alimentar primeiro. Com balas? Sim, claro. Então vou morrer por uma aguda falta de doces. Ai, meu Deus. Acalme-se. Vou fazer uma pipoca pra você. Pipó o quê? Pipoca. Como no cinema, lembra? Ah, não é bala. Mas tudo bem. Depois de colocar no micro-ondas, esse pacotinho vai triplicar de tamanho. Interessante. Funciona da mesma forma com doces? Os pequenos se transformam em grandes? Vamos colocar assim, com esse lado pra cima e deixar por quatro minutos. Quero ver! Quem inventou esses pontinhos bobos na porta? Não dá pra ver. Vamos, Benzinho. Cresça bastante e me faça feliz. Minha nossa! Estão atirando! Não são tiros, Sam. Hã? Será que você não me ama mais e quer se desfazer de mim? Não seja bobo. Tem razão. Eu sou o máximo. Bem, vejamos o que temos aqui. Uh, está quente. Deveria ter pedido pro Sam pegar. A pipoca está pronta e parece boa. Sam! Vamos abrir o pacote e colocar tudo num prato. Sam, cadê você? Vem provar. Cadê ele? Olha como esse grãozinho virou essa coisa tão grande. Se isso pudesse se transformar nisso... Incrível, né? Isto? Em aquilo? Os slimes bobos perdem tanto os cocos quanto as pipocas. Suas pipocas são tão pequenas porque você fez errado. Deveria ter feito assim. Olha só. Sinto muito, mas isso não vai funcionar. Bobagem! Você só diz isso pra me incomodar. Pessoal, vocês acham que o Sam vai conseguir fazer pipoca com a espiga? Deem uma pausa e comentem aqui. Logo vocês saberão. Bem, eu já sei. Como se você fosse especialista em pipoca. Faça como quiser. Eu lavo as minhas mãos. Não posso até que todos tenham se inscrito. Todos já estão. Nem todos ainda. Assim é melhor. Sam saindo. Ok, espiga. Vamos te colocar lá dentro. Assim. Cara, você pesa muito. Fechamos a porta. Ih! Divertido! Ok, Sam. Já chega de diversão. Vamos ligar. Eu carreguei e abri a porta. Perdi tanta energia que só um quilo de doces me salvará. Além disso, tenho que provar que a sua está enganada. Oh, espiguinha. Tem certeza? Nem um milímetro. Já sei. Essa coisa está com defeito. Vou tentar com doces. Eles sim vão crescer. Ok, queridos. Não me desapontem. Eu amo vocês de todo o meu coração. É hora de devolver o favor. Cara, é sério. O que acontece com esses pontinhos? Hã? O que é isso? Ah! Su! Onde você arranjou essa máquina terrível? Matou meus amados doces! Como você pode assistir TV quando sua máquina está acabando com o meu dia? Coloquei lá e agora viraram uma poça. Sumiram, olha! Você me deve 20 doces. Ou 40? Sim, 40. Já estou indo. Pelos danos morais. Suas pipocas são sem forma. E como você as quer? Em forma de slime. Duh! E como faço isso? Vamos fazer um bonequinho. Ok. Slimes podem ser homenzinhos. Precisaremos de dois moldes e uma barra de chocolate. Primeiro, vamos derreter o chocolate em banho-maria. Aqui. Eu já derreti na sua máquina malvada. Pelo menos posso com isso. Então, jogamos o chocolate no molde. Assim. Tão líquido. E o segundo, assim. E é hora de colocar as pipocas. Coloquei algumas aqui e aqui. E colocamos mais chocolate. Hum, cheira muito bem. Não está pronto ainda? Não gosto de esperar tanto. Eu posso morrer. E eu não gosto de slimes mal educados. Fique tranquilo. Agora, os coloco na geladeira para esfriar. Vou te contar que é de chocolate. Já passou uma hora. Nossos homenzinhos já devem estar prontos. Vou tentar retirá-los sem quebrar. Assim e assim. Esses moldes são incríveis. Ah, derretem rápido. Mas vejam como ficaram lindos. Hum, menos pipocas, mais chocolate. Perfeito. Pessoal, clique em gostei se gostaram do nosso boneco de chocolate com pipoca. Sim, não se esqueça. Eu já fiz. Outra coisa, Su. E a minha casa. O slime precisa de uma casa. Aqui está. Está feliz agora? Hum, nem tanto. Mas por enquanto serve. Doces para o chá de panelas? Aproveite. Será que agora você me deixa em paz e para de reclamar com nossos espectadores? Claro. Só leve a minha casa para algum lugar tranquilo. Pessoal, se vocês gostaram do vídeo, cliquem em gostei. Sam vai adorar. Isso é tudo por hoje. Tenha um dia maravilhoso. Ah, que gostoso. Ah, que gostoso. Onde está meu doce? Pergunto. Não, exijo. Tenho direito a um doce. Me diz já. Onde está meu doce? Su, você está surda? Encontrei meu estado zen. Já não me estresso mais com coisinhas. Que coisinha? Que outra jante. Vou embora daqui. Mas ainda quero saber. Cadê meu doce? Olá, amigos. A Su já não é mais uma fornecedora confiável de doces. Tenho que fazer algo. Se vocês têm alguma ideia de como tirá-la de seu estado zen, escrevam nos comentários abaixo. Sam, eu nunca te deixaria com fome. Mas parecia que sim. É que às vezes você... Às vezes o quê? Incomoda. Então hoje eu farei um dispenser automático de doces Lego para que você não precise me chamar quando quiser balas. Ah, eu incomodo isso do meu. Toma. Precisamos de um kit Lego com várias peças. Fita adesiva dupla. Skittles, é claro. Ok, vamos começar. Vamos colar essa peça aqui. Agora essa. Mais essa. Mais essa. E... Mais uma. Opa. Epa. Consegui. Vamos continuar. Essa verde aqui. Um quadrado. E dois retângulos amarelos. Agora é a vez desses pequenininhos. Ai, que bonitinho esses triângulos. Ok. Sam. O que é agora? Tenho um trabalho para você. Eu preciso que você separe os Skittles por cores. Oh, eu posso fazer isso. Eu vou precisar disso mais tarde. Continuando. Vamos grudar esses Legos aqui. E... Colocar aqui. Um em cada lado. E a ponte. Ok, Sammy. Tente. Tem que separar por cores e não colocar na boca. Oh, estou enganando a quem? Sam. Eu estou escutando. Ai, esse slime. Ok. Vamos continuar. Vamos grudar essa aqui. Essa vermelhinha aqui. Agora essa rosa. Alguém ainda não se inscreveu, mas está assistindo ao vídeo. Assista melhor. Ai, vamos continuar. Estamos terminando. Vamos grudar essa parte aqui. E agora essa aqui em cima. Agora vamos colocar os toques finais. Viu só? Essa parte se mexe. Perfeito para um dispenser de balas. E essa parte bem em cima. Um toque final. Quer uma piada? Claro. Toque, toque. Quem é? A vaca que interrompe. A vaca que interrompe. Uuuu. Eu posso me controlar. Eu sou forte. Quase pronto. Falta só um detalhezinho. E pronto. Agora só pegamos os doces e colocamos no... Por que eu separei? Para praticar sua força de vontade, Sammy. Sam. Olha que legal. Melhor do que eu imaginei. Sim, sim. Chega de sentimentalismo. Como se usa? Olha isso. Coloco a moeda aqui. Voilá. Balas. Me deixa tentar. Moeda. Voilá. Balas. É a melhor máquina do mundo. Vou treinar a minha força de vontade. É muito tentador. Pessoal, quem gostou do nosso dispenser de balas? Clique em gostei. E se quiser ver mais vídeos de Lego, inscreva-se no canal e aguarde novidades. Tchau. Tchau. Bala sob a neve. Mas geralmente são difíceis de se ver. Oi, pessoal. Hoje eu decidi fazer uma pizza deliciosa. Me dá um doce. Não. Oh. Tenho duas bases de pizza, mas eu preciso só de uma. O que faço com a outra? Dê pra mim. Eu farei bom uso. Ok, pegue. Então, aqui está a nossa base. Precisamos de ketchup. Chega. Não é geleia, só alguns tomates. Um doce, talvez? Não. Certo. Vamos colocar o ketchup na nossa base da pizza, assim. Uma pizza sem doces não serve pra nada. Você não sabe nada de pizzas. Espalharei o ketchup por toda a base. Aqui. Assim. Agora vamos. Não tem geleia de tomate suficiente. Na verdade, não sei. Eu te ajudo. Espere. Um segundo. Sam, pare. Já. Chega. Isso. Mais geleia. Isso aí. Uhul. Sam, pare. Se acalme. Agora eu. Me dê a colher. Mas, Sam. Esse é o meu trabalho agora. Não gosto do cheiro, mas... Lhe darei umas boas pancadas. Bem, bem. Que bagunça é essa? Saia já. Faz um desastre e exige doces. Agora tenho que limpar tudo. Bem, já está tudo limpo e posso continuar. Pronto. Nossa pizza também precisa de um... Bala? Não. Dá um tempo. Hum. Para fazer uma pizza deliciosa, precisaremos de um pouco de salame. Vamos colocá-lo aqui. Em círculo. Preciso de um pedacinho. Dizem que é gostoso. Pega e corre. Ei, havia mais aqui. Como a você, sozinha. Já. Para, Sam. Nós também vamos precisar de tomate e cereja. Vamos cortá-los. Eles parecem balas. Sammy, não são balas. São tomates. Ah, e que graça isso tem. Não vá cortar os dedos, senão vai ter problemas para fazer a pizza. Não vou, tranquilo. Eu já te contei sobre minhas aventuras na montanha Tibidabo? Sam, some daqui. Ok. Distribuímos os tomates. Assim. Ficou bonito. Se são parecidos com doces, por que simplesmente não substituímos por doces? Não, Sam. Sem doces na pizza. Some daqui e pare de me incomodar. Hum, o que é isso? São cogumelos, Sam. Cogumelos? Cogumelos. Podemos fazer sem eles. Podemos, mas não hoje. Vou colocá-los na pizza. Assim. Está bem legal até agora, mas está faltando algo. Claro, precisamos de queijo. Ah, onde está o ralador? Hum, onde é que foi que eu vi? Ah, aqui. Sam, o que está fazendo aqui? Bem, hum, eu, eu queria, queria te ajudar. Você precisa do ralador, não é? Sim, eu preciso. Mas eu tenho quase certeza de que você procurava por doces, né? Bem, venha comigo. Bem, eu já estou com o ralador e posso ralar um pouco de queijo. Hum, 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 aqui. O que é, Sam? É para a sua pizza zero doce. Precisa colocar algo mais. Muito obrigada, Sammy. Mas eu já estou colocando queijo. Queijo? Este queijo? Esse é o treco que fede? Eca! Qual é o problema com ele? Bem, nossa pizza está pronta. Já é hora de assar. Ok, vamos colocá-la na bandeja e levá-la ao forno por 10 minutos. Como eu gosto de ver o queijo derreter. Olha, está borbulhando. Já está pronta. E é hora de tirá-la. Bem, Sammy, nossa pizza está pronta. E já está na hora de prová-la. Não tenho certeza. É zero doce e tudo mais. Usarei este cortador de pizza para cortá-la em fatias. Isso não ajuda. Bem, pelo menos cheire. Eca! Isso fede! Não vou comer. Coma você. Parece deliciosa. Se você concorda, dê um clique no gostei. Hum, e se fizermos uma pizza para o Sam? Oh, sim! É claro que sim. Oh, tão pesado! Aqui está a geleia. Skittles. E balinhas de gelatina. Vamos, traz logo! Aqui está a base da pizza. Muito bem! Assim, redondo como uma bala. Agora pega a geleia. Hum, tira muito bem. Eu deveria provar. Ei, coloca de volta. É para a pizza. Somos gulosos, não? Coloca já. Já estou colocando. Bom, como é minha pizza, a outra metade será de chocolate. Você não tem medo que seus dentes caiam? Não, e me deixe terminar aqui. Espalhando bastante, sim. Sam, pare! Olha só para você. O quê? Você não pode criar uma obra-prima sem se sujar um pouco. Uma obra-prima. Vem que eu te limpo. Sim, bem isso. E não se esqueça da esponja. Ai, agora eu tenho que terminar o trabalho daquele bagunceiro. Olha quem fala! Abrimos as balas de gelatina. Saiam todos. Colocarei as balinhas na pizza. Eu preciso pegar uma. Tudo bem. Há suficiente para você e para a pizza. Aqui vamos nós. Não esqueça estes. Não vou. Fica gostoso com a geleia. As colocarei aqui. Hum, preciso arrumá-los. Pessoal, vocês não esqueceram de se inscrever no canal, não é? E nem de apertar o sininho, certo? Muito obrigado, do Sammy. Bem, a pizza está quase pronta. Ainda falta algo. Adicionamos algo mais? Queijo, por exemplo. Você poderia adicionar salsicha também? Não, não coloque nada. Um segundo. Coloque isso. Está bem. Ficou lindo. Tire uma foto. Claro. Um momento. Pronto? Uau! O que é isso? É uma polaroide. Diga X. Perdão. Doce. E sai uma foto. Incrível. Você quer ver? Lindo, né? Bem, a pizza também. Como se alguém tivesse dúvida. Pessoal, gostaram da pizza? Então clique em gostei. E vamos levar o vídeo a 20 mil likes. Hum, bem. Agora é hora de comer. Posso provar? Um pedacinho? Pega esse. Não vai ser suficiente nem pra mim. Bem, vamos, Sammy. Saia. Não, enquanto eu estiver assim. Não posso. Mas, Sammy, se eu não ver o que você tem, não posso te ajudar. Bem, veja. Uh, minha nossa. O que? O que tem de errado comigo? Bem, se parece com um doce. Mas é uma doença. É chocopora. Hum, e como se cura? Hum, não sei. Quer bala? Hum, doces? Não tenho certeza. E se eles forem a causa? Hum, bem. É como se diz. Fogo se combate com fogo. Não me jogue no fogo. É só uma expressão. Não vamos colocar ninguém no fogo. Bem, talvez um pouquinho. Ah, prefiro a chocopora. Para curar a chocopora, precisamos de um remédio especial. Vamos pegar alguns doces. Hum, e estes também. Adicionamos marshmallows também. Bem assim. Hum, aqui. Valeu, Sammy. Mas você deveria descansar. Não, tenho certeza que... Ai, que cansaço. Viu só? Melhor ficar aqui enquanto eu faço o seu remédio. Tá bem. Não se preocupe. Curaremos você bem rápido. Bem, agora preciso desse pote. Coloca um pouco de M&M's. Depois, balas de Coca-Cola. E balinhas de goma. O que? O que você está fazendo? É uma salada medicinal em camadas. Salada? Mas eu não como salada. No caminho da montanha de Tibidabo. Sim, sim, já contou. Mas essa salada é especial. Feita com doces. Doces? Bem, daí é diferente. Devo prová-la imediatamente. Espere, espere. Primeiro temos que resfriá-la. Por que eu sempre tenho que esperar? Bem, colocamos a salada na geladeira. E esperamos meia hora. Meia hora? Ou não? Querida salada, esfrie rápido, por favor. Quero ficar curado. Bem, então proteja a salada. E eu tô indo... Aonde? E eu? Me leva com você. Ok. Chocopora. Ou candy pox em inglês. Olá? Olá. O que está escrevendo? Estou descrevendo sua chocopora. É, acima de tudo, um caso raro. Hum, o caso é raro e essa sua ferramenta de escrever é chata. É, eu acho uma boa caneta. Bem, espere aqui. Sammy vai te mostrar. Tcharam! Tcharam! Uau! Que caneta linda com morangos. Pessoal, se vocês gostaram, cliquem em gostei. Agora será mais fácil termos mais likes. Com certeza. Obrigada, Sammy. Vamos ver a sua salada medicinal? Vamos lá. Eu primeiro. Aqui está a sua salada. Prossiga. Tem certeza que não vou piorar? Bem, você não gosta de doces? Oh, eu os amo. Então, isso deve ajudar. Bem, vou tentar. Parece bonito e delicioso. Hum, que delícia. Bem, agora sai. Espere. Vou agitar como se fosse uma varinha mágica e você sairá. Abracadabra. Tcharam! Oba! Sammy está curado. Sim! Saudável de novo. Uhul! Vou dançar. Ei! Me dá caneta de volta. Depois. Pessoal, por favor, inscrevam-se no canal. Fui. Pra onde? Coisas importantes. Bem, isso e isso. Aqui está você. O que está fazendo? Escrevendo memórias. Não é todo dia que eu pego chocopora. Precisa de um caderno especial. Totalmente de acordo. Pessoal, se chegarmos a 20 mil likes com esse vídeo, o Sam ganha o caderno de memórias. Ei! E se ela voltar? Que? A chocopora. Bem, se você comer menos doces, talvez não. Você está brincando, né? Ei! Pra onde vai? Diga que estava brincando. Ei! É aqui! É quase aqui! Está chegando! Esse dia vai ser demais! Su, você já está pronta? Pra quê, Sam? Eu vou fingir que não te ouvi. Dia dos doces? Não seja boba! Todo dia é dia dos doces. Dia do guaxinim? O quê? Não, Susan! Então eu desisto. O que faço com você, então? Pessoal, talvez vocês possam tentar adivinhar qual é o dia que estão esperando tanto? Aperte o pause agora mesmo e comente aqui embaixo. Sem trapacear! Olá, todo mundo! Hoje eu vou fazer... Você não vai nem tentar descobrir? Não me interessa, Sam. Ok, ok. Eu vou te dar uma dica. Começa com A, N e termina com Sário. O quê? Hoje nem é seu aniversário. Pessoal, quantos anos vocês acham que o Sam tem? Deixe nos comentários aí abaixo. Bem, eu não estou dizendo que é hoje, mas vai ser logo. Claro. E o que você quer? Uma vela para o bolo. Aqui. Hum, vai espantar baratas com essa coisa. Eu preciso de uma vela de slime sapeca. Para fazer uma vela de slime, nós vamos precisar de uma vela normal e de slime. E pra que o slime? Eu vou pegar o slime e vedar bem apertado na vela. Olha só como ficou. Ah! Esse treco liso de novo! O que você está fazendo? Só checando se isso funciona. Me desembaraça daqui! Você está fazendo tudo errado de novo! Não faça birra. E que tal uma vela em forma de bolo? Essa coisa aí? Uhum. Pessoal, eu achei que isso iria acontecer. Então pedi um kit especial online para fazer velas. Vem com uma cera macia de diferentes cores, faca de plástico, um longo pavio e... um palito de dentes. Hum, interessante. Ok. Agora eu. Primeiro você vai precisar de um prato onde o nosso lindo bobo vai ficar. Sim, senhor. Para fazer esse pequeno prato, eu vou precisar de cera azul. Uau! Essa cera é super macia. Ainda melhor que macinha de modelar. Mas eu ainda preciso esticá-la para deixá-la mais elástica. Isso aí! Tudo junto! Ok. Agora eu vou fazer essa bolinha aqui. Olha! Que legal! Macia! Vamos apertar assim para deixá-la quase como um prato. Agora puxo ela aqui e tento apertar um pouquinho mais para deixá-la ainda mais fininha. Já estamos prontos com o prato. Já podemos fazer o nosso bolo. Ok, Sam. Agora? Opa, opa, opa! Tem alguém que ainda não se inscreveu na página. Ok. Agora sim. Me dá um doce! Você não vai me deixar em paz? Prometo! Então toma. Ok. Próximo passo eu vou fazer camadas. Vamos precisar de três camadas marrons. Mas eu só vou pegar duas partes, colocá-las juntas e... dividir em três partes. Uma parte. Duas. Três. Assim. Tão fácil de cortar? Agora eu vou enrolar cada parte assim e aplanar aqui para fazer as camadas como em um bolo de verdade. As camadas estão prontas e parecem ótimas. Um, dois... Ei! Isso parece chocolate. Agora eu preciso fazer a camada de glacê. E para isso eu vou misturar cera branca. Sam, quando é mesmo seu aniversário? Assim eu não vou me esquecer do seu presente. É em um mês com 30 dias. E que dia? Menos papo e mais trabalho. Camadas de creme! Agora nós temos as camadas branca e amarela para ficar parecendo creme. E está na hora de colocar tudo isso junto. Camada marrom primeiro. Depois a camada branca creme. E agora outra marrom. E a última será uma marrom. Uh! Parece bom para mim. Está tudo bem lindo. O que será que o Sam está fazendo? Sam! O quê? Eu estou comendo minhas balas de forma eficiente. Lógico! Nem sei porque eu ainda pergunto. Isso não me caiu bem. Agora nós vamos fazer a vela. Eu vou pegar até pedaços de cera branca e vermelha, como estas aqui. São estas que nós temos. Elas parecem chifres de unicórnio. Vamos colocar o pavio entre os nossos chifres de unicórnio e torcê-los juntos, bem assim. Está perfeito! Parabéns para mim! Ninguém liga para o meu aniversário. Eu não vi nenhum presente. Pare com isso! Eu estou fazendo a sua vela! Ok, ok. Eu estou vendo você. Agora eu vou fazer um buraco no meio do bolo com um palito de dentes. Eu preciso passar o pavio pelo buraco e então ele vai sair lá do outro lado. Vamos ver se o palito de dentes pode me ajudar com isso. Sim, sim, sim. Ele está saindo. Maravilha! Eu só preciso pegar a ponta do pavio e colocar isso na vela no topo do bolo. Eu vou cortar um pouco de pavio extra e agora nós podemos colocar o bolo no prato. Anda logo! Meu aniversário está quase chegando! Hum, eu ainda fiz algumas gotas extras de creme. Laranjinhas bem lindas e esses moranguinhos pequenininhos. O bolo está pronto! Olha só que beleza! Então, exatamente que dia eu posso dar o bolo para você? Hum, você deu atenção demais para os detalhes! Bem, pessoal, se vocês gostaram desse vídeo dê uma curtida para o Sam. E se você quiser ver mais vídeos novos com a comemoração do aniversário do Sam se inscreva no canal e aperte o sininho. Isso é tudo por hoje. Tenham um bom dia! E quando é o seu aniversário? Eu guardarei este segredo para sempre! Me diga logo ou eu vou polvilhar você com queijo! Eu te conto! Eu não lembro!